São mais de 45 dias de sofrimento para esta mãe. A minha vida está sendo tomar remédio para acalmar a minha alma dentro de mim, o meu coração. E choro até dormir, até dormir, porque eu oro muito para Deus, para Deus dar uma posição para saber onde esse meu filho está. Porque ele não é disso, ele não some assim. Ele sempre liga para mim, sempre me dá notícia dele, sabe? Ele nunca fez isso na vida, nunca. Aí por isso a minha preocupação maior é essa. No apartamento era só ela e ele.